Eu Te Dei O destino escreveu com letras douradas Você e eu Há quanto tempo eu esperava encontrar alguém assim Que se encaixasse bem nos planos que um dia fiz pra mim Você e eu Eu vou dizer Que nessas festas tem um pouco de nós dois Que não deixamos só agora pra depois Quando te vejo eu me sinto tão completo Por onde eu vou? E nesse espaço vou tentando descrever Que mil palavras é tão pouco pra dizer Que o sentimento muda tudo, muda o mundo Isso é o amor E nesse espaço tem um pouco de nós dois Que não deixamos só agora pra depois Quando te vejo eu me sinto tão completo Por onde eu vou? E nesse espaço vou tentando descrever Que mil palavras é tão pouco pra dizer Que o sentimento muda tudo, muda o mundo Isso é o amor Isso é o amor 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 Oh, 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 oh